E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando como limpar esse tipo de box aqui, gente, que não é o de vidro. É um plástico? O que é isso? É um PVC? Um acrílico? Enfim, muitas pessoas têm dúvidas de como limpar esse tipo de box. Quer saber? Então, liga no vídeo de hoje. Bom, geralmente, este material sempre está riscado. Por que ele sempre está riscado? Porque as pessoas têm o costume de limpar ele com o lado verde da esponja. Isso, gente, risca mesmo, tá? Outra coisa que risca aqui, olha só que interessante, gente, a esponja de aço. A esponja de aço também risca esse material. Ela não risca vidros e espelhos, mas o plástico sim. Bom, Humberto, se eu não posso utilizar o bombril, se eu não posso utilizar o lado verde da esponja, como que eu vou desengordurar e limpar o meu box sem riscar? Como é a esponja mágica. Gente, hoje é o único material, é a única esponja que realmente desengordura e não risca. E detalhe, ela faz as duas coisas ao mesmo tempo. Porque ela própria já desengordura. Então, você não precisa aplicar nenhum tipo de material nela. Você só umedece ela na água, por isso que ela se chama esponja mágica, e aí com ela úmida, você começa a esfregar o box. Detalhe, ela desengordura e não risca. É sensacional. Então, se você quer manter esse vidro na sua integridade, instalou, já corra atrás dessa esponjinha aqui. E se você for tentar tirar com o lado verde da esponja ou com a esponja de aço, você vai riscar, tá? Ah, Humberto, não encontrei de jeito nenhum. O que eu faço? Bom, então, você vai utilizar o quê? Um produto desengordurante, tá? E aí, em vez de utilizar o lado verde, vai utilizar o lado amarelo. Que é para o desengordurante reagir com a sujeira. E aí sim, você vai conseguir limpar todo esse box, tá bom? Sem arranhar, tá? Mas lembre-se, lado amarelo com um desengordurante ou com um saponáceo cremoso, um cifre da vida, tá bom? Com algum produto para reagir com essa sujeira. Mas lembre-se, nada do lado verde, tá certo? Bom, se você tiver muita sujeira, muita gordura encrostada e pensar em utilizar o lado verde, você vai riscar. Pensou em usar o Alcobril? Vai riscar também. Então, fazer uma limpeza mais pesada sem riscar. Aí a gente faz o quê? Utiliza a esponja mágica, gente. Por quê? Ela tira toda essa gordura. Ó. Ela remove, gente, toda a gordura. É impressionante. Detalhe. Sem riscar. Sem riscar, gente. E pode colocar força, tá? Vocês vão ver que conforme você vai utilizando ela, ela vai se desmanchando, tá? Mas não tem problema, não. Porque faz parte do processo. Ela vai se desintegrando. Então, você esfrega. Pode colocar força. Ela não risca. Tira toda aquela gordura que tá ali acumulada. O box não tem problema, ele está úmido. E vai se desligando, gente. Vai se desligando, vai se desligando. Ó. Tá vendo que ela ficou mais escura? É a sujeira que ela vai retirando. Ó. Vamos ver se for legal. Aqui ainda ficou um resíduo. Então, eu volto repetindo a operação. E aí eu vou vendo aonde ficou algum resíduo de gordura. E aí eu vou esfregando com essa esponjinha ou lado amarelo, mas desse engordurante. Beleza, gente? Então, se você quer limpar e proteger o seu box, que é desse revestimento, então eu recomendo você utilizar o lado amarelo da esponja com detergente. Caso não ache a esponja mágica. Beleza? Agora, se o seu box for de vidro, aí está liberado a esponja de aço. Está liberado também a esponjinha. E detalhe, utilizou a esponja de aço? Limpa bem o chão para não enferrujar e manchar o seu piso. Tá bom? Então, se o seu box for de vidro, ok usar o bombeiro. Agora, você pode esse revestimento, nem pensar. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Compartilha, curte, comenta. Com quem você acha que pode ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!